Para amolecer cream cheese, coloque-o em uma vasilha própria para micro-ondas e aqueça-o por 15 a 20 segundos. Caso não tenha um micro-ondas, pôr o pote de cream cheese dentro de uma vasilha com água morna por 10 minutos, o amolecerá. Se preferir, misture-o com um pouco de leite ou manteiga derretida, seja qual for o método. Não exagere, ou o cream cheese ficará muito pastoso.